Fala aí, daqui aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje, galera, eu estou trazido aqui para vocês mais um videozinho de Titan Souls, então vamos nessa para o segundo titã que nós vamos enfrentar, né, então vamos nessa aqui, matar o olho, já vamos entrar aqui na salinha de Jesus, eita porra, mas que merda, tá, fudeu, ah, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, minha rola, puxa a frente, puxa a frente, Puxa a flecha, obrigado, morri que nem bosta, eita caralho, puxa a flecha, eu dei dash pra frente, famoso Kalec, famoso Kalec Titan Souls, ei, caralho, tá, vai, opa, opa, afiou, puxa a flecha, puxa a flecha, caralho, travou a flecha nele, aaa, mano, a flecha travou nele, que viadagem, vamos lá, Ele dá esse laser, mas não mata, né, velho, puxa a flecha, puta, travada nele, aaa, mano, que merda, eu esqueço de ficar segurando a porra do X pra correr, eu fico que nem retardado apertando várias vezes, Corre como se, corre como se não houvesse amanhã, verbal, ai, travou, ele travou, tem um pisozinho ali, ô, minha piroca, alada de rá, Por essa porra, corre, 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 Fui pra cima, aaaah! Vamo lá. O Facebook é o Facebook, puta, pela merda. Tá, tudo bem. Vamo lá então. Quando o olho desse maluco abrir, a gente mata... Sai vivo, tudo bem. A gente tem que ver o olho desse maluco abrindo aqui. Eu fui torrado. Não! Eu te deixei errado, não pode ser! Foda-se. Eu fui pra frente. Foda-se. Oh, fuck, fuck, fuck! Caralho! Tá. Tá, tudo bem. Agora eu tenho que vir pra esse lado daqui, véi. Oh, puta que pariu! Oh, fuck! O maluco deu um triple carpado ali, véi. Que porra! Tá, eu não sei pra que lado ele vai tirar agora, véi. Matei! Caralho! Porra! Viandagem! Caralho, deu um triple carpado ali, moleque. Eu até me assustei, na moral, mas a gente conseguiu. Conseguimos! É Jesus ou não é? É Jesus de mal, né? Que cena linda, né, moleque? Ó! Estou muito feliz. Mas então, galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, clique no gostei. Se você gostou pra gente favorita aqui, é nóis! Então eu te vejo no próximo episódio de Tadansouzo, ou no próximo vídeo. Eu não sei que ordem vai sair. Mas então é isso. Um abraço, até a próxima, e falow! A gente tem que acertar o olho desse maluco. Tá ouvindo isso aí? É meu teclado falhando! Não fui pro teclado, apertei no botão errado antes. Aí a gente ficou pro teclado pra não ser eu, né? Porque nunca é culpa nossa.